Bora dançar Pode arrumar a tua mala Hoje eu vou buscar você Pode acreditar, meu amor Apesar dessa distância Não consigo te esquecer Pode acreditar, meu amor Vai ser um tal de ti-ti-ti Ti-ti-ti, ti-ti-ti Todo mundo vai Ti-ti-ti, ti-ti-ti Vai se meter em nossas vidas Mas eu quero te buscar Vai ser um tal de ti-ti-ti Ti-ti-ti-ti, ti-ti-ti Todo mundo vai falar Ti-ti-ti, ti-ti-ti Vai se meter em nossa vida Mas eu quero te buscar Pode arrumar a tua mala Hoje eu vou buscar você Pode acreditar, meu amor Apesar dessa distância Já não consigo te esquecer Não consigo te esquecer Pode acreditar, meu amor Vai ser um tal de ti-ti-ti Ti-ti-ti, ti-ti-ti Todo mundo vai falar Ti-ti-ti, ti-ti-ti Vai se meter em nossa vida Mas eu quero te buscar Vai ser um tal de ti-ti-ti Ti-ti-ti-ti Ti-ti-ti Todo mundo vai falar Ti-ti-ti, ti-ti-ti Vai se meter em nossas vidas Mas eu quero te buscar E a galera vai dançar E tá bonito E tá bonito E a galera vai dançar 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 Eu cheguei, bati na porta e a janela abriu Eu dei um beijo nela e ninguém não viu Eu cheguei, bati na porta e a janela abriu Eu dei um beijo nela e ninguém não viu, não viu, não viu, não viu, não viu Quando a janela abriu Aô, chama que ao vivo Abraçado com meu bem, entramos no salão Eu dei um beijo nela, que beijinho bom Abraçado com meu bem, entramos no salão Eu dei um beijo nela, que beijinho bom É bom, é bom, é muito bom, nós beijando no salão Entramos pra casa dentro, paramos na cozinha Eu dei um beijo nela, ela é bonitinha Entramos pra casa dentro, paramos na cozinha Eu dei um beijo nela, ela é bonitinha É uma gracinha, nós beijando no salão Eu dei um beijo nela, que beijinho bom, mas quer dizer da mesma coisa Música Despedido meu bensinho A janela fechou Fui moracionado, meu amor chorou Despedido meu vizinho, a janela fechou Fui moracionado, meu amor chorou, chorou, chorou Ela chorou de amor, ela chorou Fui moracionado, meu amor chorou No paraíso, sou igual Adão e Eva Só que eu ligo sozinho, esperando a Gabriela Oh, 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 Gabriela Quanto mais as coisas sobrem, mais amor eu tenho nela Oh, 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 Gabriela Quanto mais as coisas sobrem, mais amor eu tenho nela E a galera balançando, tá bonito Pra casar com a Gabriela, pouca coisinha me falta Tá faltando paletó, o sapato e a gravata Oh, 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 Gabriela Quanto mais as coisas sobrem, mais amor eu tenho nela Oh, 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 Gabriela Quanto mais as coisas sobrem, mais amor eu tenho nela Vem! Como o dissolved Chama, chama... Oh, bye O rivi Ahu, paixão... Você não hesitou antes de pôr um fim Doeu demais em mim Não sou mais o mesmo de algum tempo atrás Doeu, mas não dói mais Será a liberdade que você queria Tentou me esquecer da noite pro dia Sua tentativa foi boa, mas bateu na trave Ficou sono quase Vai morrer de saudade Tá querendo voltar Vou logo avisar Se depender de mim pode chorar e soluçar Tá querendo voltar Vou logo avisar Se depender de mim pode chorar e soluçar Parece que a gente trocou de lugar Você não hesitou antes de pôr um fim Doeu demais em mim Não sou mais o mesmo de algum tempo atrás Doeu, mas não dói mais Será a liberdade que você queria Tentou me esquecer da noite pro dia Sua tentativa foi boa, mas bateu na trave Ficou sono quase Vai morrer de saudade Tá querendo voltar Vou logo avisar Se depender de mim pode chorar e soluçar Tá querendo voltar Vou logo avisar Se depender de mim pode chorar e soluçar Parece que a gente trocou de lugar O aloção também pra galera da Léo Madeira Ao vivo papai Bora de música mais chorar Acordei na madrugada Sentindo o perfume dela Aos poucos fui me despertando Olhar perdido na janela Revivendo lembranças Sorei a distância Sem entender Com os olhos molhados Me perguntando onde anda você Um leve sono chegou E alguém foi me levando Pra onde eu não sei Eu nem quis perguntar Só deixei me levar E o seu lado acordei Acordei na madrugada UhBER... Uh... 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 Ugiei... A loção também pro meu amigo Vitinho Rosetta Galera de Medeiros, né? Galera da Bahia Acordei na madrugada, sentindo o perfume dela Aos poucos fui me despertando, olhar perdido na janela Revivendo lembranças, chorei a distância, sem entender Com os olhos molhados, me perguntando onde anda você Um leve sono chegou e alguém foi me levando Pra onde eu não sei Eu nem quis perguntar, só deixei me levar E ao seu lado acordei Acordei na madrugada Bora dançar fó, bora se apaixonar Jaime Ramos Alô meu parceiro, Léo Pimenta, gravando tudo ao meio Eu vou te machucar daquele jeito que cê gosta Vou puxar teu cabelo, vem de frente, vem de costa Eu vou te machucar daquele jeito que cê gosta Vou puxar teu cabelo, vem de frente, vem de costa Tapa na rava dessa danada, faço com carinho, te deixo virada Tapa na rava dessa danada, faço com carinho, te deixo, vem Ei, novinha, eu vou te dar catucadão Cê vai amar nossa revoada no colchão Ei, novinha, eu vou te dar catucadão Cê vai amar nossa revoada no colchão Ei, novinha, eu vou te dar catucadão Cê vai amar nossa revoada no colchão Chama-se, vem Eu vou te machucar daquele jeito que cê gosta Vou puxar teu cabelo, vem de frente, vem de costa Eu vou te machucar daquele jeito que cê gosta Vou puxar teu cabelo, vem de frente, vem de costa Tapa na rava dessa danada, faço com carinho, te deixo virada Tapa na rava dessa safada, faço com carinho, te deixo, vem Ei, novinha, eu vou te dar catucadão Cê vai amar nossa revoada no colchão Ei, novinha, eu vou te dar catucadão Cê vai amar nossa revoada no colchão Vem! Que que é isso, menino? Olha o swing, olha a pinzada, é Jaime Hans Cê vai amar nossa revoada no colchão Se meu coração não acostuma só com uma Chama! 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 Chama Se meu coração não quer me obedecer, sou o tipo cavajé, cirurgia que elas querem Isso explica a quantidade de mulher, que eu tenho que mudar, mas fazer o que? Se meu coração não quer me obedecer, não consigo nunca de forma alguma Se meu coração não acostuma só com uma Não consigo nunca de forma alguma Se meu coração não acostuma só com uma Não consigo nunca de forma alguma Se meu coração não acostuma só com uma Não consigo nunca de forma alguma Se meu coração não acostuma só com uma Vem, me chama Ao vivo! Entrei na mata com uma fera bruta Pegando onça na escuridão A cartucheira na capa da cela E um parabelo e um punhal na mão A cartucheira na capa da cela E um parabelo e um punhal na mão Adeus, morena, adeus Adeus até um dia O meu desejo é de deitar ao sol E passar a noite no seu colo um dia O meu desejo é de deitar ao sol E passar a noite no seu colo um dia Alô, Vilma, Perreira Alô, Vilma, Perreira Entrei na mata com uma fera bruta Pegando onça na escuridão A cartucheira na capa da cela E um parabelo e um punhal na mão A cartucheira na capa da cela E um parabelo e um punhal na mão Adeus, morena, adeus Adeus até um dia O meu desejo é de deitar ao sol E passar a noite no seu colo um dia O meu desejo é de deitar ao sol E passar a noite no seu colo um dia Aô, paixão Parabéns E passar a noite no seu colo um dia O meu desejo é de deitar ao sol O meu desejo é deitar ao sol Bora comigo Vamos fazer bebê, fazer bebê Fazer bebê, fazer bebê, fazer bebê Fazer bebê até o dia amanhecer Fazer bebê, fazer bebê, fazer bebê Fazer bebê Bora bebê até o dia amanhecer Fazer bebê, fazer bebê, fazer bebê Fazer bebê, fazer bebê Bora bebê até o dia amanhecer Bora bebê, bora bebê, bora bebê, bora bebê Bora bebê até o dia amanhecer Vou chegar perto dela e não ouvidinho eu vou ser Bora comigo, vamos fazer bebê Vou chegar perto dela e não ouvidinho eu vou ser Bora comigo, bora fazer bebê Vou chegar perto dela e não ouvidinho eu vou ser Venha comigo, vamos fazer bebê Vou chegar perto dela e não ouvidinho eu vou ser Bora comigo, vamos fazer bebê Fazer bebê, fazer bebê, fazer bebê Fazer bebê até o dia amanhecer Bora bebê, bora bebê, bora bebê, bora bebê Bora bebê até o dia amanhecer Fazer bebê, fazer bebê, fazer bebê, fazer bebê Fazer bebê até o dia amanhecer É Jari Ramos Porque todo mundo sabe que eu tô apaixonado Caidinho por você Porque todo mundo vê, mas só você não vê Que eu quero você Porque todo mundo sabe que eu tô apaixonado Caidinho por você Porque todo mundo vê, mas só você não vê Que eu quero você Porque se tomou banheiro Só pensa em você Assistindo os X-Fídeos Só pensa em você Porque se tomou banheiro Só pensa em você Assistindo os X-Fídeos Assistindo os X-Fídeos Só pensa em você Porque todo mundo sabe que eu tô apaixonado Caidinho por você Caidinho por você Porque todo mundo vê, mas só você não vê Que eu quero você Porque todo mundo sabe que eu tô apaixonado Caidinho por você Porque todo mundo vê, mas só você não vê Porque todo mundo vê, mas só você não vê Que eu quero você Porque todo mundo vê, mas só você não vê Porque todo mundo vê, mas só você não vê Eu penso em você Eu conheci uma morena o tesouro E tudo que ela usava era de ouro Eu conheci uma morena o tesouro E tudo que ela usava era de ouro O seu brinquedo era de ouro O seu anel era de ouro E uma coisa que eu achei hoje a moça E agora eu quero o seu pingelo de ouro Vem cá me dar seu pingelo de ouro E agora eu quero o seu pingelo de ouro É que eu vi e achei hoje a moça Agora eu quero o seu pingelo de ouro Vem cá me dar seu pingelo de ouro E agora eu quero o seu pingelo de ouro É que eu vi e achei hoje a moça E agora eu quero o seu chinelo de ouro Vai, vai! Eu conheci uma morena ou pessoa E tudo que ela usava era de ouro Eu conheci uma loirinha ou pessoa E tudo que ela usava era de ouro Seu brinquênio era de ouro Seu anel era de ouro Eu conheci uma coisa que eu achei te abonce E agora eu quero seu — Roca, muanda! Como eu quero seu — Um quinelo de ouro O que eu vi — É que eu vi e achei te abonce E agora eu quero seu — can, irmão! Me diz o que eu to This thing is Oh! Ainda com futebol Getting some futebol Portanto Bromas Música Seu jeito é bom, é bom demais tá bolando esse jeito assim você mata o papai Seu jeito é bom, é bom demais tá bolando esse jeito assim você mata o papai Seu jeito é bom, é bom demais tá bolando esse jeito assim você mata o papai Seu jeito é bom, é bom demais tá bolando esse jeito assim você mata o papai Eu vou lançar, eu vou lançar com essa novinha, ela é gostosa e a danada tá na minha Eu vou lançar, eu vou lançar com essa gatinha, ela é gostosa e a danada tá na minha Eu vou lançar, eu vou lançar com essa menina, ela é gostosa e a danada tá na minha Eu vou lançar, eu vou lançar com essa menina, ela é gostosa e a danada tá na minha Eu vou lançar, eu vou lançar com essa gatinha, ela é gostosa e a danada tá na minha Eu vou lançar, eu vou lançar, ela é gostosa e a danada tá na minha Seu jeito é bom, é bom demais tá bolando esse jeito assim você mata o papai Seu jeito é bom, é bom demais tá bolando esse jeito assim você mata o papai Seu jeito é bom, é nó demais, é volante, é cheio, assim você mata o papai Seu jeito é bom, é nó demais, é volante, é quebrando, assim você mata o papai Eu vou dançar, eu vou dançar com essa menina Ela é novinha, a danada tá na minha Eu vou dançar, eu vou dançar com essa gatinha Ela é gostosinha, a danada tá na minha Eu vou dançar, eu vou dançar com essa gatinha Ela é gostosinha, a danada tá na minha Eu vou dançar, eu vou dançar com essa gatinha Ela é gostosinha, a danada tá na minha Eu vou dançar, eu vou dançar com essa gatinha 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 Obrigado. 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 Obrigado.